Olá pessoal, Dr.Nicolas Coelho por aqui, mostrando pra vocês o comandante-cicleiro que já tinha até medido. Mossarói, mesmo com o tempo bom, no início da manhã, a visibilidade não é boa. A gente está a 13 minutos lá do aeroporto de Mossarói, mesmo assim a gente não consegue ver. Fica como se fosse essa falta de visibilidade grande. Mas o tempo está bom, graças a Deus vai dar certo, quando a gente chegar mais próximo eu vejo. Estamos a 42 minutos de voo, faltando 13 minutos o pouso. A vinda de Pau de Ferro para Mossarói é um pouquinho mais demorada, uns 55 minutos mais ou menos, por causa do vento que bate na frente do avião, vento de brua. Já quando a gente volta para Pau de Ferro tem vento de cauda, aí já ajuda muito ficar em 45 minutos de voo. Estamos aqui em descida, 3.500 pés agora. Aí eu vou deixar a câmera ligada aí pra vocês curtirem o pouso. E aí eu vou deixar a câmera ligada aí. E aí eu vou deixar a câmera ligada. E aí eu vou deixar a câmera ligada. E aí eu vou deixar a câmera ligada. Mantendo 3.510 da Invertida e da Áfara Fugue em Montoró Imaginem que fizeram um refreito, alguma aeronave canta na acendia ali em retorno? 10 minutos, 16 milhas e eu ainda não consigo ver o aeroporto por causa dessa visibilidade ruim Mas daqui a pouco a gente vê, logo depois daquela água ali na frente, aqui embaixo Aqui o sol é forte de manhã, eu sempre ponho esse mapa aqui do lado Aqui o sol é forte, senão fica bem no russo Quando a gente volta para o Paulo Serra é onde? E aí o solzinho fica na cauda Então vamos ali pela uma fábrica ali que está soltando fumaça Aproveitei, é um vento que está de travess Agora sim, estou vendo a pista já Já para vocês terem uma ideia, ela está mais ou menos aqui Dá para ver a pista bem nítida Agora os prédios ali ao lado Aqui a fábrica, a gente vê a fumaça, está bem de travess O vento vindo aqui de direita O vento vindo aqui de direita Então vamos lá A ver A ver A ver A ver Já vamos configurando aqui A pista está ali à esquerda A ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 muito fraco não e vai um pouquinho à direita da pista a compensar que o vento vai empurrar a gente para a esquerda ali tem um pássaro aí ele já está livrando a linha direita e a gente já vai matando a velocidade segurando aqui vou usar um pássaro pessoal graças a deus tudo bem vamos tirar aqui o flap bomba luz de pousa segurando ali o avião tudo ok graças a deus aqui vamos livrar tem um defeito na ponta aqui uma ondulação a gente e livre aqui um pouquinho à esquerda para não passar com pneu em cima e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse voo desse pouso em e aí e aí